Hoje vamos falar do caado de Linax, hoje eu fiz aquela temática mensal de pegar, né, copiar o banner do mês, então o objetivo desse vídeo foi copiar o doco divino. Bem-vindos, cavaleiros de Amazonas, é mais um vídeo do canal do Nenksang Seiya Awakening, então bora lá apresentar como é que tá aqui o meu caado de Linax, que vai se transformar no caado de Libro Divino. Esses são os status, esses aqui são os cosmos dele, tá, então eu queria fazer ele rápido porque tinha a build do Ish com o Orfeu, então ele jogaria depois do Orfeu pra causar bastante dano, e as gameplays que eu consegui fazer com ele, consegui duas gameplays na sequência, e aí vocês vão ver a primeira que foi um pouquinho estranho demais, que foi no improviso, a segunda já ficou bem melhor. Então bora conferir o caado de Libro Divino. Olha, o cara veio de Doku Divino, hein, o cara veio de Doku Divino, é o momento de enfrentar o 666 com o Kaase, que é mais 666 dele, aqui é 666, o cara ainda tem o cara, vou ter que montar um time, o cara tem o Orfeu, né, deixa eu ver se eu monta um time de Orfeu aqui, a gente pega um time de Orfeu pronto, galera. O cara veio antes, eu ganhei a vida de Doku Divino, o cara mudou pra viver pra viver, ele vai ser um time deacyl moving quem vai viver primeiro, então ele sempre quis Cristo. Vamos ver se o Kaaza de Livro Divino vai bombar ou não, hein? Ó, fechou Eu vou adiantar aqui o nosso amigo Ah, parece que faltar energia, né? Não tá fazendo nem conta, velho Pô, esse caso ficou... Rapidasso Aí, enfim, então a gente vai usar o combo 12 No final da morte do nosso inimigo, né? E aí, Chibarão Ó, Sargento chegando aí, seja bem-vindo, Sargento Com quantos gemos que chegou no Dokão aí, Sargento? Ô, Matheus, o Minos é bacana, mas o Minos também não é bacana Então depende muito de quem que você vai enfrentar, né? Pra ele ficar interessante ou não Ó, pro Kaaza fala que ele não fez nada Ele vai ajudar aqui, ó Só deixa eu fazer morte do que agora é hora de recuperar a vida, né? Ninguém gastou energia, gastou aqui, ó Esse cara gastou energia Vamos roubar o coração do Orfeu, né? Não é da Eurydice, não, tá? O coração do Orfeu é... Do Paraó Ah, é, tinha isso, né, cara? Nossa, que flopagem foi essa? Viu que aqui não deu o esconder o Orfeu no início? Ah, aqui deu o zica Vamos desistir E aí, Minico? Peguei nada só na conta secundária Que saiu o vídeo ontem, viu? E juntar as gemas, né? Pro gatinho da Fortuna Acho que não tem muita coisa diferente pra... Pra passar, assim Ó, outro Doku Divino, hein? Aqui eu vou ter que alterar, né? Vou ter que alterar essa fila aqui Acho que eu vou ter que tirar esse faraó Agora vai ficar top Agora vai ficar top E a gente vai... Pô, que beseu esse Saga Malick, né, cara? Bom, beleza Aqui eu já vou querer esconder O que é que eu escondo? Vou esconder porque tem um rompado ali do touro, né? A gente vai sacrificar as energias dele aqui Como é que eu não tenho que parar aqui Pra gerar energia pro... Um amigão ali, né? Embora ele consiga usar ainda do pro Doku, né? Pera aí, vamos parar aí Aqui a gente vai... Copiar o Doku Agora a gente bufa Vamos ver aí, ó Já tive até meu tiozinho Ó, vamos ver o que que eu vou causar ali naquele do cão, hein? Lembrando que eu ainda tenho o Debo aqui pra brilhar, né? Olha esse dano aí, ó Olha esse dano aqui, filho Vamos ver como é que tá aqui É de dente, um 153 Pô, o meu só vai gerar um de energia Pô, pô Mas é o que a gente tem pra hoje, hein? Ah, cadê? Ó, eu posso ainda Colocar aqui Tô pensando o que que eu vou eliminar do inimigo aqui, velho Vamos aqui Eu vou no Aldebo divino Eu acho que ele guarda... Ele só gera um de energia, né? Se consegue passar do pro turno pra alguém Posso tentar ir no Doku Posso ir no Shun Posso ir no Aldebo Que pode ser mudada bastante Tá bom, não tá com uma liga Porque ele aí na verdade Tá amigão ali, né? O Franky tá com o Taurão ainda, né? Aí, por isso que o dano é menor Já virou lenda ali Fez nada Ó, Ich matador, vamos ver Na verdade, o Ich, ele vira lenda, né? Ó, vamos buffar aqui, porque... O carinha lenda, ele já começou a recuperar a vida, né? O orfeu dele aí, a Zeke Virou lenda Virou lenda Isso aí é o poder do Doku, hein? Já pelou aí, ó, já pelou Virou lenda Nem virou lenda, hein? Pô, o cara tá foda pra caramba, hein? Então, vamos fazer mais gentezinho aqui Deixa eu colocar mais proteção dele aqui Que aí Virou lenda de novo Gente, olha esse Kaaza aí, ó Olha esse Kaaza, galera Isso aí que é Kaaza Agora eu perdi o meu poder do Kaaza, infelizmente Já virou lenda ali também Mas aqui, filho, é pra proteção Só proteção, só no titã Pode aí o Doku tentar fazer alguma coisa aí, ó Agora a gente vai devolver sua lira na cara dele, ó Importante Que Kaaza tá aqui, galera, ó Kaaza tá aqui, ó Mitano contra Doku Divino E isso você só se vê Nas lives do Nen, né? Porque É tenso, né? Encontrar algum corajoso de Kaaza Então, é isso que eu vou fazer Amazonas Esse foi o vídeo de hoje Não esqueça de deixar a cara moral Com o seu like Sua inscrição E se possível Compartilhar E comenta aí Você pegou o Doku de Fino Ou vai investir aí no Kaaza Pra copiar ele Então, eu vou ficando por aqui Pra mais vídeos de Kaaza Vou deixar alguns sugeridos nos cards Temos o Kaaza, o editor divino Temos o Kaaza, a Lone Hades E também o exclamatão de Kaaza Se vocês quiserem conferir mais gameplays do Kaaza Copiando outros personagens Link nos cards Além deles, vai ter esses aí na tela Valeu e fui!